E aí gente, começar aqui o jogo dos Simpsons, só que a minha sobrinha aqui vai narrar o que tem que fazer, tá? Então é isso gente, até daqui a pouco. Bom, aqui começa a historinha, depois a gente vai ver, vamos botar aqui embaixo. Nepi, eu tenho o que fazer, me ensinei. Tem que ir passando assim, se entender espanhol, ler pelo menos, se não ir passando. Pelo visto eu tenho que jogar um jogo pra poder escapar da escola. Se não escapar, ele acaba morrendo, ou coisa assim. É perdidorzinha mesmo. É, o que mais que pode falar aí? Por que o Chiquinho é assim mesmo? Não vai falar mais nada? Ah, preciso escapar! Ah, posso ver a chance? Bom, agora, primeiro, temos que ver se a porta tá aberta. Tá, entramos. Pegamos o Papai Noel. Faltante de Papai Noel, né, pegamos. Temos que pegar o bilhetinho. E a taça. Não esqueçam de nada. Se esquecer, vai demorar muito pra voltar. E pegar tudo. Primeiro, pega o isqueiro ou triângulo, tanto faz, não, tem que tirar. Fala um pouquinho mais alto. Eu tô falando alto. Entra na terceira porta e pega a taça, o veneno e a bateria. Tem que clicar na mãozinha. Se clicar na boca, ele vai engolir a bateria ou o vídeo de veneno. E não vai ser bom. Antes de avançar, pega o carrinho, né, que eu tinha esquecido. Pega o carrinho, põe o veneno dentro das taças. Pega o carrinho, põe aí no meio, põe as taças em cima. Agora ele puxa o carrinho? É, clica no carrinho, empurra ele, e ele vai. Da assim, vai, da assim, comichão, o costadinho vai morrer, porque ele é o inimigo, né, pita? É. Se você esquecer de botar o carrinho em costaça, você morre. Eles enfiam uma bomba na tua goela. Essa bomba aí que a gente acabou de pegar. É, não. Cuidado, não peguem a kriptonita. Agora você usa aquele triângulo pra matar o E.T., né, pita? É, mas tem que ser rápido, senão ele te mata. Com a pistola de laser. Já fica com o mouse em cima do triângulo. Cuidado, não pegue a kriptonita, senão vai morrer. Vai virar um monstro. Agora vocês pegam o carregador? Avança, pega o celular que tá ali escondidinho no canto, e volta, porque na sala do Skinner tem uma tomada. Daí vai ter que recarregar o celular, porque ele tá sem bateria. Primeiro a sala, né, põe o carregador, depois pega o celular, pra ganhar o agarrar, e põe o celular ali. É, que tem um negocinho ali em cima da tela, com o tempo. Daí a gente tem que esperar o tempo acabar pra botar o celular na Pi. É. Depois vai. Se joga meio demoradinho assim pra ir passando de um cômodo pro outro. Eu também gostaria que fosse mais rapidinho. Usem o isqueiro no lixeiro? É, acendam e botem no isqueiro. Bota o isqueiro no chão? É, pega o celular, põe o número 28, 29 e 30. Esse número tá naquele papel que a gente pegou, né, Pi? É, que a gente vai mostrar daqui a pouco, depois da pegadinha. É, pega a linda, malandro. E aí é? Clica no terceiro, no ícone? É. Ícone é o objeto, tá? Ele vai sentir o cheirinho de queimado. Vai sair correndo. Vai passar no skate. Paz, no chão. Pobrezinho. Ó, esse daí é o papelzinho que tava o número. Aquele papelzinho amarelo. Pra quem não souber. Pega um bonequinho. Cuidado. Não se assustem. É só um boneco. Volta. Tem que pegar o skate. Tem que pegar o skate. Senão não vai dar pra passar pra próxima fase. É misturar a bomba no boneco. É. Bate a bomba junto com o boneco. Clica na bomba e arrasta pro primeiro ícone que vai ser o boneco. Depois, põe o skate no chão. Põe o bonequinho com a bomba em cima. E põe o fósforo em cima depois. Aí vai explodir. Ó o gordão ali com uma cara de tonto. Ali ó. O teu irmãozinho, meio que gêmeo, maluquinho, vai prender você. Enquanto ele tá ali costurando alguma coisa, tem que botar um ajudante de Papai Noel ali. E clicando onde que é pra ele subir antes que o tempo acabe e ali em cima. Pede pra ele empurrar a bola de polícia. Dá um jeito dele descer. Aí fica meio dificilzinho pra ele descer. Agora com o cachorro vocês tem que... Mandei a... Acorda, né, P? Ah, mas já vai aí. Primeiro tem que fazer ele descer. Agora. Aperta na mãozinha do Bart. Aperta aí na boquinha, tá? E não na mãozinha. Não se confundam que nem eu. Ele vai te soltar. Deixa ele dormir, tá? Não pega ele de novo não. Pobrezinho. Pegue a bola de boliche. O sapato. Ah, e ali atrás da gavetinha, ó, do criado mudo, tem um alicate. Vocês tem que pegar o alicate. Ah, agora vai pro próximo. Ips. Ops. Esqueci de uma coisa. É o Kriptonita. Quando vocês pegarem o alicate, tem que voltar lá naquele ET, pegar com o alicate e a Kriptonita. Senão vai morrer. Morrer não, se transformar num monstrei que perdeu o jogo. E aí vai. Junta a Kriptonita com a bateria e põe ali. Cuidado, não bote no primeiro fiozinho. Põe no segundo. Agora, o Shideshowbob vai te pegar. Bote em que losqueras. Ele vai falar lá um monte de treco. Lalalala. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ponha no último, pra ele cantar uma canção. A bateria fica ligada no fio do microfone, que ele vai levar um choque e deixar a faca cair. E finalmente vocês vão conseguir. E ali eu fiz um errinho Não consegui Tu tem que clicar na faca Que tá ali embaixo Sabe? Clicar naquela faca Não, essa dali que eu apontei não É outra Isso, aí E tem que ir clicar nela Que vai jogar por fora Tem que tirar o capacete, né? Atenção Os números que estão nas lâmpadas Todos tem uma ordem diferente Em cada jogo Você tem que observar bem o seu Qual o número que aparece Em ordem das lâmpadas Primeiro, segundo, terceiro e quarta Depois que marcar o número Tem que colocar aqueles números Lá no teclado Não vai botar o desse jogo, não Tem que colocar o do seu jogo Você vai conseguir finalmente sair da escola Uhul, uhul, saiba da escola Uhul É Uhul Agora eu vou pra casa Bom Então, gente, isso aí Zeramos o jogo Dê joinha no jogo, né, gente? Né, Pi? É Dê joinha Se inscreva no canal E daqui a pouco a gente vai fazer o próximo jogo do Homer Simpson É Ou do Bart Não sei Mas dê uma olhadinha no canal Nando da pajara Tem E quem vai narrar o próximo vídeo e jogar vai ser a Petra É De novo Ora, seu moleque Então, gente, é isso aqui Aqui eu vou botar o meu nome Nando Tabajara Né, Pi? É Nome Nando Tabajara Bota Se eu quero mais jogo E é isso, gente Até mais E tchau, tchau Tchau Tchau